Aqui tem um bando de louco! Louco, partindo o bichão! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Dia 4 de março de 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 17 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje com o papo reto e o tema é Comissão Técnica Thiago Nunes vs Fábio Carilli. Tem ainda também hoje nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas do Timão. O Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida para a semana e muito mais. Tudo isso numa dose sempre de muita informação e corintianismo. Lembrando, Fiel, que nós estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast. Então se você ainda não seguiu a gente no Spotify ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo. Vai lá, assim você é avisado sempre quando nós tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do nosso Coringão. A pauta de hoje é a seguinte, Fiel. Thiago Nunes vs Fábio Carilli. Quais as mudanças e impacto no time? Pois é, hoje aí com uma pauta bem interessante, quase que necessária, né? Depois dos últimos questionamentos é o trabalho do técnico Thiago Nunes na última semana. Essa pergunta que está em todas as rodas de conversa de corintiano desde o final do ano passado, mas que se intensificou bastante nas últimas semanas depois dos maus resultados do Corinthians. Sai Carilli e entra Thiago Nunes. O que vai acontecer com o Corinthians? De 2009 pra cá, mais ou menos, quando o Corinthians retornou à Serie A depois da queda em 2007, o time passou por fases muito distintas, desde uma eliminação em pré-libertadores em 2011 pro Torlima, até ganhar o mundo em 2012 contra o Chelsea. Nós tivemos vários técnicos de vários estilos, jogadores de todos os estilos e de todos os calibres também. Teve até Ronaldo, Roberto Carlos, Adriano Imperador aí no meio disso tudo. Então muita coisa aconteceu no Coringão. Mas uma coisa os números comprovam e nós não podemos negar. O Corinthians se tornou um time que tem o chamado DNA defensivo. Era um time que dificilmente fazia muitos gols. Claro que nós não estamos falando de um jogo específico e sim de uma temporada, de uma sequência de jogos. Então aconteciam sim boas situações de goleadas e bons jogos. Mas isso não era característica do time, eram situações isoladas. Um exemplo disso é justamente a conquista, para alguns até mais importante do que o Mundial, da Libertadores de 2012. O Corinthians não fazia tantos gols, mas sofria pouquíssimos. E sendo eficiente, os poucos que faziam eram suficientes para ter sucesso nas partidas e conquistar as vitórias. Relembrando, o Corinthians foi campeão invicto dessa liberta, tomando somente 4 gols em 14 jogos que disputou. Um recorde, uma marca histórica. Na fase de grupos, o time venceu 4 jogos e empatou 2, sofrendo somente 2 gols. Nas oitavas de final, empate com o Emelec 0x0 fora de casa e vitória em casa por 3x0. Inclusive, esse foi o placar mais expressivo da fase final. Depois jogou com o Vasco nas quartas, 0x0 lá no Rio e 1x0 no Paquembu. Aquele gol icônico do Paulinho e também a defesa histórica do Cássio no chute cara a cara com o Diego Souza. Semifinal contra o Santos, 1x0 para nós lá na Vila, golaço do Sheik. E 1x1 no Paquembu com o gol do Zidaneilo. E na final, 1x1 contra o Boca em La Bombonera. Jogo que o Romarinho se apresentou oficialmente para o mundo. E 2x0 no Paquembu naquela noite inexplicável do Emerson Sheik. Então nós vemos aí que o time era eficiente, fazia poucos gols, mas tomava menos ainda. Válido ainda lembrar que o Mundial, o Cássio não foi vazado. Vitória por 1x0 contra o Al-Ali na semi. E por 1x0 também na final contra o Chelsea. Cássio que inclusive foi eleito o melhor jogador desse Mundial. Aquelas defesas inesquecíveis dele contra o Chelsea colaboraram muito para isso. Isso tudo comprova que o Corinthians havia sim se tornado um time com DNA defensivo. Isso é, novamente, faz poucos gols, mas toma menos ainda. Até mesmo em 2017, naquele time campeão brasileiro com o Carilli, que teve o João Artilheiro da competição, as vitórias não eram de goleada não. Eram vitórias mais simples. Na maioria delas sem sofrer gols. Mostrando aí mais uma vez essa eficiência defensiva. Com esse estilo, o time passou por altas e baixos, onde naturalmente, quando era eficiente, ia bem, mas também quando não tinha eficiência ofensiva, passava por fases péssimas. Como aconteceu aí no segundo semestre do ano passado, de 2019. Onde marcou pouquíssimos gols e assim teve uma campanha bem abaixo do esperado, quase deixando escapar a vaga na Libertadores desse ano de 2020. Ok, e o que isso tudo tem a ver com o Thiago Nunes e o Carilli? O Carilli, ele tem a fama de retranqueiro, aliás, fama não, ele é retranqueiro mesmo, né? Mas ele, sendo assim, ele teve sucesso. Ele foi campeão brasileiro de 2017, como nós já citamos. Ainda por cima, foi tricampeão paulista em 2017, 2018 e 2019. Aí, depois de uma fase muito ruim, vestiário conturbado, declarações péssimas do técnicos, ele perdeu a mão, foi mal e foi demitido. E eis que o Corinthians contrata Thiago Nunes, a sensação do momento. Campeão da Copa do Brasil da Sul-Americana com o Atlético Paranaense. Campanha excelente no Brasileirão 2019. E um detalhe, é que ele, ao contrário do Carilli, tem uma característica bem ofensiva de marcar muitos gols. No Atlético, no passado, em 2019, foram 108 gols em 75 partidas, uma média de 1,44 gols por jogo. Enquanto o Corinthians, no mesmo ano, fez somente 87 gols em 79 partidas, média de 1,1 gols por jogo. E o Thiago Nunes já chegou no Corinthians declarando que ia mudar o DNA do time. Naturalmente, pelas características dele. E ele iniciou a temporada e o ano está indo como está. Por enquanto, uma campanha lamentável. Pífia! Muito se discutiu sobre o tempo do Thiago Nunes, onde ele justificava a campanha ruim, pelo pouco tempo de treinamento, pouco tempo de time dele. Mas nós já estamos em março, terceiro mês do ano, e nada melhorou. Muito pelo contrário, o desempenho do início do ano, que já não era bom, conseguiu ser pior ainda. Esses são os fatos dos dois técnicos do Corinthians, antes do Thiago Nunes, com esse DNA defensivo bem enraizado, e a proposta do Corinthians após Thiago Nunes, buscando modificar isso e adotar uma postura mais ofensiva. O Corinthians tem esse DNA defensivo, não é de hoje, já faz se bobear em mais de 10 anos. Entre altos e baixos, sim, mas convenhamos, com mais altos. O time foi campeão de tudo o que disputou, desde paulista até ser campeão do mundo. E realmente, na fase mais atual, que foi o ano passado, estava muito mal, não estava dando certo, e algo precisava ser feito. E o Corinthians foi e fez o que precisava, mudou o técnico e contratou outro que estava se destacando. Até aí, perfeito, fez o que podia fazer, o que desistava fazer. Mas ainda assim, eu acreditando que o Thiago Nunes vai se encontrar no Corinthians, que ele vai achar um time, um esquema tático que vai fazer sucesso, ainda eu acreditando no trabalho dele, eu achei um pouco ingênuo da parte dele, chegar já metendo a banca, falando que ia mudar a característica do time, antes mesmo de ver as peças que ele teria à disposição, antes de ver como seria o início da temporada, que já mudou totalmente o rumo do time no ano, né? Acabou Libertadores pra gente nessa temporada. Então, eu não vi com bons olhos o início dele, embora eu tenha me empolgado bastante quando foi acertada a contratação dele. Então, falando de resultados especificamente, por enquanto, o Carilli foi muito melhor que o Thiago Nunes, embora seja bem complicado também, bem injusto a gente fazer essa comparação, de três anos de trabalho do Carilli, até um pouco mais, se a gente considerar o tempo dele de auxiliar, com três meses do Thiago. Quanto ao futebol apresentado, de Carilli e de Thiago Nunes, não dava mais pro Carilli ficar. Como eu já disse, não era só tática, era vestiário, eram declarações desnecessárias, como ele fez falando do Pedrinho e do Vital, quando o time perdeu na Sul-Americana pro Del Valle, era insistência em jogadores que não davam mais certo, eram muitos fatores. Mas, olha, eu confesso que no tempo que ele ficou, eu gostei muito do trabalho e fiquei muito satisfeito. Claro que a exceção desses últimos tempos que ele estava muito mal. Eu fui um daqueles que se ofereceu pra ir buscar ele no aeroporto quando ele voltou da Arábia pro Corinthians, na oportunidade. Ele fez o que o Tite fez, e também o que fez o Tite chegar até a seleção. Ele teve eficiência. O cara ganhou três estaduais que disputou, ganhou um brasileiro, fez um bom trabalho enquanto estava aqui. Ele era retranqueiro, sim, isso dava nos nervos, sim, mas isso também foi o que coroou ele algumas vezes, justamente por essa característica. Agora o Thiago Nunes, que chegou descartando, entre aspas, o estilo defensivo do time. Perdeu um amistoso lá na Flórida, foi eliminado numa pré-Libertadores dentro de casa, e está com um aproveitamento ridículo no estadual, último colocado no grupo mais fraco do campeonato. É claro que eu queria ver o time jogar mais pra frente, ter mais intensidade como tem tido, fazer gol no início das partidas, como fez em alguns jogos, mas de que adianta você marcar no início se você também vai sofrer gols em todos os jogos. O Corinthians só não tomou gol em dois jogos oficiais que disputou esse ano. Os dois clássicos, contra o Santos e contra o São Paulo. Nos outros nove jogos, o time foi vazado. Então, Fiel, o meu resumo, Gustavo Beritelli, de Carilli versus Thiago Nunes, é o seguinte. Eu ainda acredito no Thiago Nunes, eu não acho que ele deve ser demitido, nem nada disso por enquanto que está se cogitando, mas ele precisa ser mais coerente com o time que ele tem, com o elenco que ele tem, ele precisa ser mais realista, jogar um futebol mais cauteloso, porque de nada vai adiantar o cara fazer dois gols por jogo se ele tomar três. Eu acho que se continuar assim, ele não vai ir tão longe quanto o Fábio e vai parar bem antes e com menos conquistas. De nada adianta ele fazer qualquer trabalho se ele não tiver eficiência, resultado. E o Carilli, como eu disse, precisava sair, deu o tempo dele, deu a hora, mas ele também fez sua parte pelo Coringão e eu sou agradecido. E pra você, Fiel, qual o panorama que você tem dos dois técnicos do Corinthians, o atual e o ex? Você acredita no Thiago Nunes pro Timão depois dessa apresentação que ele já teve agora até então do Corinthians? Você acha que ele vai se sair melhor que o Carilli ao longo do tempo? E se você pudesse trazer o Carilli de volta hoje pro lugar do Thiago Nunes, você traria? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários a sua opinião e o que você pensa a respeito dessa situação. E é isso aí, Fiel. Esse foi o episódio número 17 do nosso podcast. Hoje com o Papo Reto está no ar também o episódio número 16 com o Nil semanal trazendo todas as novidades da Semana do Coringão e nós teremos também em breve o pré-jogo da partida contra o Novo Horizontino. Então fiquem ligados aí. Não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal do YouTube e segue a gente no Spotify pra você receber as notificações quando os novos episódios estiverem no ar. A gente tem também a enquete rolando no Twitter com o Top Fiel a posta da Fiel torcida pra semana. A gente tem enquete das próximas partidas. Então acompanha, segue a gente lá. Arroba Olheiro da Fiel Instagram, Twitter e Facebook e no Spotify e no YouTube também. Logo, logo, tem mais pra vocês. Fiel, fiquem ligados aqui. Confiram sempre todas as novidades do Coringão, as nossas resenhas, análise de jogo, pré, pós-jogo e muito mais. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vamos, Corinthians! Esse jogo! Esse jogo! Vamos!